A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que determina a instalação de sistemas de captação, armazenamento e utilização da água da chuva em obras de construção ou reforma de prédios públicos estaduais. O objetivo é gerar economia aos cofres públicos e contribuir para a preservação do meio ambiente. Para virar lei, a proposta ainda precisa passar pela sanção do governador do Estado. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.